A Juventude e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e DHM foram temas do programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira, que recebeu Marcelo Neri, presidente do IPEA e ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Educação é a base, é a mãe de todas as políticas públicas, ela acontece na fase inicial da vida das pessoas. Pessoas com mais educação aumentam mais a renda, ou seja, melhora o indicador de trabalho e de renda em particular. Se você pegar, por exemplo, os últimos 10 anos, dois terços do avanço do IDH se deu pelos avanços de educação. Ou seja, o Brasil tem uma oportunidade ímpar e, na verdade, mais do que uma oportunidade, uma obrigação, de melhorar os baixos níveis de educação. A boa notícia é que ele tem feito, não só na presença dos jovens, das crianças na escola, mas também, coisa que o IDH não capta, na questão da proficiência escolar. O Brasil é o número 57, 54, desculpa, de um ranking de 67 países em termos de aprendizado escolar. No entanto, é um dos cinco que mais avançou nessa escala.